escorpianos queridos e queridas tudo bem gente eu espero que sim você está no canal oráculo de zayla e eu estou trazendo para vocês os próximos acontecimentos para a sua vida amorosa signo de escorpião coletivo signo solar ascendente lunar vênus e júpiter por ser coletivo gente não vai ressoar com todo mundo tá então você vai lá e dá uma olhadinha no teu ascendente sugiro a você padilha quem vem falar quem vem dizer os próximos acontecimentos é padilha salve salve padilha padilha é mojo bar seguindo escorpião coletivo padilha o que eles precisam saber próximos os acontecimentos para a vida amorosa dos escorpianos salve padilha vamos lá a gente na descrição do vídeo o meu contato para agendamento de consultas particulares você sabe né meus amores aquela consulta apenas e exclusivamente na sua energia tá bom bom aqui padilha já tá falando o seguinte aí para vocês tá gente alguém aí que é próximo a você próximo a tua energia uma mulher pode ser a tua irmã tua mãe pode ser uma cunhada uma grande amiga enfim tá essa pessoa chegando aí com algum tipo de de solução ou pronta para ouvir você né você pode estar passando por dificuldades na tua vida amorosa por embaraços por confusões e essa pessoa será uma grande pessoa no sentido de te oferecer o ombro de ouvir o que você tem a dizer tá sobre a tua vida amorosa as dificuldades que estão acontecendo então essa pessoa que é obrigada você energeticamente de alguma forma tá minha querida escorpiana e escorpiano essa pessoa tendo um grande papel aí eu diria que um papel fundamental aí emprestando o ombro para você é uma pessoa que você pode confiar tá bom meus amores tem gente que vai casar eu vejo casamento acontecendo para alguns apenas no civil tá então você fazendo lá indo lá e assinando a certidão de casamento apenas no civil outros vão casar no civil no religioso e fazer festa tá outros vão apenas assinar aquele documento de união estável seja como for casamento na vida dos escorpianos tá tá bom meus amores então atenção aí mas vai você vai ter de qualquer forma uma assinatura de papel uma assinatura de contrato pode ser até um contrato pré-nupcial pode para alguns pode sim tá bom vocês vão ter notícias de alguém aí notícias de alguém do teu passado que você não sabe dessa pessoa há muito tempo tá gente vocês vão ter notícias dessa essa pessoa parece que essa pessoa aí tá casada tá vocês vão ficar sabendo atenção com gente traiçoeira perigosa cuidado cuidado vocês precisam ter equilíbrio entre o emocional e o racional padilha tá falando que vai vai entrar numa numa vida de vocês é uma pessoa pessoa malandra tá uma pessoa traiçoeira uma pessoa que vai despertar desejo em vocês vai despertar atração física mais atenção é uma pessoa malandra tá é uma pessoa malandra então cuidado não vai aí se jogar de cabeça não vai entregar seu coraçãozinho aí não tá para qualquer um tá bom escorpião escorpião escorpiana atenção com os malandros de plantão tá bom laroiê salve padilha padilha é mojo bar gente já escreve aí né já escreve aí pede papadilha abençoar o seu caminho a sua vida amorosa pede para a padilha proteger você de todo mal das pessoas ruins né gente da inveja já aproveita compartilha esse vídeo se você tiver fim você pode ajudar alguém tá bom meus amores não vamos lá através do todo baralho cigano eu estou vendo aí vitória êxito para os escorpianos gente essa vitória e esse êxito meus amores tá essa vitória e esse êxito aí tem a ver com uma mudança e essa mudança está ligada com alguém alguém tá alguém que está distante de você essa pessoa pessoa traiçoeira tá essa pessoa é uma pessoa é que tá tentando tirar proveito de alguma situação então atenção você vai ter uma vitória você vai ter um êxito em relação a essa pessoa é como se essa pessoa te manipulasse de alguma forma tá é como se se essa pessoa soubesse até o ponto fraco escorpião escorpiana e ela te manipulasse através disso tá é uma pessoa traiçoeira é a raposa tá a raposa é traiçoeira e mas vai ter mudança nessa situação sim padilha tá falando que vai ter mudança e que essa pessoa não vai mais ter controlar ela não vai mais permitir a vitória tua toma posse êxito e vitória nessa situação sai pessoa sai tá aqui tá falando de alguém novo entrando na tua vida uma pessoa alegre tá uma pessoa alegre uma pessoa bem-humorada para algumas pessoas alguém mais novo do que você é um presente da espiritualidade para você é um presente de padilha então você que tá sozinho sozinho aí alguém entrando na sua vida tá bom meus amores e para alguns essa pessoa vai entrar como é que eu posso explicar num primeiro momento pode até ser que você não gosta muito dessa pessoa não tá não vá muito com a cara vocês até discordem de alguma opinião aí não tô dizendo que vocês vão brigar não é isso mas vai haver uma discordância de opinião de pensamento tá então no primeiro momento para alguns de vocês vão ficar meio uma será torcer o nariz para essa pessoa tá tá mas espiritualidade sabe que faz né gente vai ser só no primeiro momento tá beleza eu vejo escorpião 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 escorpiana e meio confuso internamente nessas um pouco de confusão sentimental aí não é para todo mundo não tá uma certa confusão não sabe muito bem o que sente o que deixa de sentir é uma coisa meio é hora eu quero uma coisa hora não quero hora eu sinto uma coisa hora não sinto uma coisa meio confusa tá mas essa confusão vai passar tem mudança dentro de você tem mudança dentro de você nesse no sentido de é dessa confusão ser sanada tá então acaba essa confusão né essa confusão emocional dentro de você vai passar tá então vem mudança vem mudança sim tá ok então calma né não se desespera ai meu meu Deus eu preciso resolver isso não vai ser resolvido de um jeito ou de outro tá essa tua confusão interna vai ser resolvida tenha paciência confia na espiritualidade tem mudança assim tá bom tudo vai ficar no seu lugar gratidão laroiê salve padilha gente já deixa aí o seu like que é muito importante para o vídeo para o canal e também não se inscreve no canal né bora lá fazer esse canal bombar salve padilha laroiê padilha mojo bar padilha o que os escorpianos têm que saber através do tarô das cartas de tarô padilha padilha estamos falando de amor o lula lá o lula lá gente novo romance surgindo é como se vocês deixassem para trás alguma coisa que não faz mais sentido para vocês na vida amorosa é como se vocês deixassem para atrás algo que estava faltando tá e isso vai ser completado por esse novo romance mas padilha tá falando sejam bastante pé no chão nesse novo romance nada de ficar viajando na maionese ficar inventando um monte de coisa onde não existe fantasiando tá gente nada de ficar fantasiando sejam muito pé no chão então vocês deixam para trás deixam para trás alguma coisa que estava faltando na vida sentimental de vocês tá e abraçam esse novo romance aí tá bom meus amores mas como padilha pede nada de fantasiar muito não tá ele 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 ó alguém novo entrando na tua vida mas gente para alguns escorpianos e escorpianas você já conhece essa pessoa tá essa pessoa é teu amigo tua amiga então você iniciando uma relação afetiva com alguém que você já conhece tá é uma relação de harmonia de troca de dar e receber é uma relação bastante equilibrada para outros escorpianos tá alguém novo entrando aí na tua vida uma pessoa bastante espiritualizada uma pessoa madura tá uma pessoa bastante espiritualizada tá bom para quem está aguardando reconciliação a uma grande chance dessa reconciliação acontecer tá bom meus amores ok gente acredita em você acredita em você acredita na tua capacidade não é o momento de você bater de frente agora tá bom escorpiano escorpiana é o momento de você é dominar os seus os seus instintos dominar as suas emoções tá bom para você conseguir o que você quer na tua vida amorosa você precisa ser mais maleável tá então atenção seja mais maleável confia acredita em você acredita no teu potencial na tua força tá tem uma amiga aí que você gosta muito que pode te ajudar em alguma uma questão da tua vida sentimental tá uma pessoa que você pode confiar é uma amiga a pessoa madura ela gosta muito de estar ao ar livre ela gosta de plantas ela gosta de fazer coisas ao ar livre e essa pessoa podendo te ajudar aí em alguma questão da tua vida amorosa e meus queridos se ajudem tá no que sentido tô falando em que sentido padilha tá falando escorpião escorpiana se ajude encontre o teu equilíbrio entre o emocional o racional e é o espiritual tá então você precisa estar equilibrado você é se ajudará ao atingir esse equilíbrio ok para outras pessoas se você está precisando de uma cura emocional peça ajuda padilha tá falando que essa cura emocional virá a partir do momento que você entender que você precisa de ajuda e tomar o passo né de pedir essa ajuda tá bom meus amores ok gente é isso salve padilha laroiê eu desejo tudo de melhor para vocês lembra de deixar o seu like e se inscrever no canal tá bom um beijão gente até a próxima tchau tchau meus amores